Salve rapaziada, você que está chegando agora, quer ver uma viz preparada, voando nesse vídeo? Então já se inscreve no canal, deixa o like e bora ver esse vídeo top aqui, beleza? Rapaziada, aqui está o projeto que a gente colocou no vídeo aí, né? Da vizinha, 4 milímetros, certo? Acabei de desenvolver o comando para ela, é um comando aqui bruto, comando bruto Então vou mostrar para vocês verem aí, que quem entende de comando já vai ver que isso aqui é um comando de bis bruto Olha o tanto de permanência que tem esse comando aqui, tem bastante levante, cruzamento, certo? Olha o tamanho das cavas, só para vocês verem o tamanho das cavas vai ter uma noção aí do que a gente está falando Vizinha aí, 150 cilindrada, tá galera? 4 milímetros, comando, cabeçote feito Vizinha aí é carburada, tá? Cabeçote, olha o tamanho dos dutos do cabeçote Dutão, dá para ver a válvula lá, a válvula lá Filé do boi Olha a válvula de escape Duto feito, certo? Baixado no álcool, a moto vai ser álcool, vai ser a primeira bis que a gente está montando álcool, então é um negócio inédito aí Que merece bastante like aí galera Então, a gente vai começar a fazer a montagem aqui, vai com o comando aqui, tudo bonitinho Fechar a parte de cima, pôr as coisas e a gente vem para funcionar aí Mostrar um pouco da regulagem, igual o cabrador original mesmo, né? Vai ser regulado no álcool com o cabrador original Os cara é louco mesmo, né? Como vai regular a moto no cabrador original? Só que esse projeto aqui, infelizmente, a gente não vende esse projeto Porque para montar a moto no álcool é muito difícil, não é qualquer pessoa que monta não E outra coisa galera, no vídeo que eu postei da Bis aí, falando desse projeto Bastante gente pediu o kit da Bis 110, da Pop 110 Na verdade é o mesmo motor, mas é mais da Pop A maioria da galera de fora aí tem bastante Pop 110 Então eu pedi um projeto, para a gente trazer um projeto da Pop 110 e trazer um kit Igual eu falei, esse kit 4.1, a gente tem no mercado livre para vender, da Bis 125, certo? Então galera, aqui na região, no estado de São Paulo, ninguém tem Pop 110 É muito difícil um cliente trazer uma Pop 110 Tanto que a Bis também é meio difícil, porque essa Bis aqui, igual eu falei, é para um funcionário nosso Então a gente está fazendo esse projeto aqui na moto dele, certo? É, infelizmente, é difícil o cliente que vai trazer uma Bis para preparar o motor Então galera, eu queria deixar aqui para vocês, para quem tem Pop 110, daqui da região, ou de fora, ou de fora A gente vai ceder aqui, a oficina e vai ceder um projeto A gente vai fazer o que? A gente vai doar um projeto aí, vai patrocinar um projeto para uma Pop 110 Como que vai funcionar? O cliente vai deixar, para quem vocês aí que tem Pop 110, deixa o contato aqui embaixo Para mim entrar em contato com vocês, vai lá na descrição do vídeo, nos comentários, vai lá nos comentários lá e coloca lá O seu nome, a sua cidade e o seu telefone para mim entrar em contato Eu vou patrocinar uma Pop 110, como eu vou patrocinar? Vou ligar para o cliente e a gente vai marcar para ele trazer aqui a moto Vai ser tudo por minha conta, eu não vou cobrar nada, eu vou fazer o projeto aí Não sei o que vai montar ainda, preciso da moto para desmontar, ver o que vai dar para fazer Mas somente na Pop 110, que é a injeção, tá galera? Então, o custo de viagem, que provavelmente vai ser para a cidade de fora O custo de viagem a gente não vai arcar, a gente vai arcar com o projeto O projeto vai ser meu, parte de comando, parte de pistão, parte de injeção Eu vou bancar tudo, o cliente não vai precisar pagar nada Só vai trazer a moto e vai sair com a moto daqui preparada, certo? Então, a gente está cedendo aí esse projeto Para ter vídeo no canal, ter um conteúdo legal Porque é difícil esse conteúdo da Pop 110, ninguém tem Então, eu quero aí que deixe os contatos para os interessados Que tem uma Pop 110, que vai poder ficar pelo menos aí Uma semaninha, uns 10 dias sem ela, deixar aqui com a gente E que o cara vai ter a condição de trazer da cidade para cá, da cidade dele, né? Então, o trajeto aí para trazer a moto daqui vai ser o custo dele, entendeu? Se ele quiser colocar numa carretinha, ou sei lá, de algum jeito de trazer a moto para cá O custo é dele, para trazer a moto e para levar a moto Independente do estado de onde que ele mora aí O cara vai trazer, eu sou o fulano, fulano Eu quero levar a minha Pop 110 E se o cara falar que vai realmente trazer A gente vai fazer esse projeto aqui sem nenhum custo para o cliente, tá galera? Então, para quem está assistindo esse vídeo, entra aí Você que tem uma Pop, somente Pop 110, tá? Injeção Entra aí, deixa seu contato nos comentários aí Que a gente vai entrar em contato com alguns que deixar aí A gente vai combinar certinho E vamos ver quem que vai ser o Felizard aí Que vai ceder a Pop 110 para a gente fazer uma preparação aí E aí o cliente chegar aqui e a gente vai conversar certinho E vai sentar, vamos ver o que ele vai querer fazer E a gente vai fazer um projeto na Pop 110 Então, bora montar esse motor aqui e funcionar ele, beleza? Aí rapaziada, ó Primeira PIS da Autogiro fuçada aí, né? Pistãozinho 4 milímetros É... vai dar com a cilindrada, né? 140 e... 150, 148, alguma coisa assim, né? Por aí 145, mas a gente não fez o cálculo, mas é... A gente fala aí que o quizinho 150 cilindrada Que é aproximadamente 150 cilindrada, né? Então tá aqui a vizinha E outra, tá achada no alto, galera Isso que é incrível, hein? E o cabulador original Mostra aí o cabulador original, ó Vamos falar aqui o cabulador de twist Cabulador de não sei o que Cabulador original no álcool Você quer sentir o cheiro do álcool? Cabulador no álcool Escapamento G-Moto Transmissão original só que tem 11 em 15 Tem 11 em 15 Pra dar uma alongadinha, ficar filhazinha Dá uns 145, 150 por hora Já bate umas 150 já na pista, né? Já Já Sem corte Sem corte Ó Pintura personalizada aqui, ó A gente fez ali no... Porão Porão Personalizada, ó Olha, ó Ó, filé Ah, pá, essa vizinha aqui é inédita, filé Você não acha lugar nenhum no Brasil não, hein? Coroa, ó Qualquer corrente com graxo azul Filé do meu Então, o que interessa é ligar E vamos acelerar sem dó Porque business também tem dó Ó E partida elétrica Ó Comando Ó Ó Não tomando Faz barulho? Bem pouquinho Vamos pra ver Ó É, bem pouco Comandinho filé Esperar Esperar subir um pouco de óleo aqui, né? Antes de acabar com o motor Filé assim, galera, ó Ó a lente, ó a lente no alto, ó Taratá, tatá, 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 tatá Tira, tá, tatá, tatá Filé Vamos atrás das minhas Só que não Será que está tornando a pimpina? Quem já viu o motor que o seu mesmo se tirando? Deixa o like, aí, ó 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 Vamos baixar a rampa, vamos baixar a terra. Vamos baixar a rampa, vamos baixar a terra. 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 Vamos baixar a terra.